Box 1, Heart to Heart Atenção, partida para o último parque do programa Heart to Heart foi para a dianteira, mas antes da Barlobe, já por ela passou, tomou a dianteira Vene Segui, a melhora, Vengança aciona no quarto lugar, as quatro primeiras Depois eu vou, vai em quinto, Lieta e em sexto, na sétima colocação, Alda do Faxina Assim já desce na primeira parte da grande curva e a ponta é sempre de Zanzibar Love Ela tem vantagem, mas Vene Segui, o carrega e domina Vai para a ponta, Zanzibar Love em segundo, Vengança em terceiro Heart to Heart corre no quarto lugar, em quinto vai Lieta, em sexto, depois eu vou Assim as competidoras com Alda do Faxina, brigando pela penúltima colocação com o Uniflare DT Já vão abordando assim a cabeceira da reta de chegada, contornam a última curva E já vão entrar pela reta final, Vene Segui é a ponteira, Zanzibar Love em segundo, Vengança em terceiro Heart to Heart em quarto, a 550, vencedor Por dentro, Vene Segui, Zanzibar Love tenta reagir pelo lado de fora Vengança vai aberta em terceiro, Heart to Heart em quarto Em quinto, aberta, Lieta, cruzar os quatro centros Vene Segui, manda na carreira um corpo e meio Heart to Heart se infiltra lá por dentro, vem brigar pelo segundo lugar Enquanto aqui aberta vem a Lieta, Vene Segui é a ponteira, Heart to Heart carrega Zanzibar Love vem junto, vamos para o 150, na ponta Vene Segui 2 e 3 de vantagem, Heart to Heart vai em segundo Em terceiro aparece, agora pelo lado de fora Depois eu vou cruzar a faixa final 4, 1, 8 e 3, a ordem de chegada 4, 8, 1 e 3, foi o que vingou 5, 1 e 4, 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 1 e 5, 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 1 e 6, 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 1 e 6